Vídeos curtos ou vídeos longos? Vem cá, que a Tati explica. Vamos lá. Então, aqui no TikTok a gente consegue gravar com a câmera do TikTok até 5 minutos de vídeo. Então, tem vídeos ali de 15 segundos, 60 segundos, 5 minutos e etc e tal. Vamos lá. O que acontece? Para o sistema beta de monetização, só valem as visualizações dos vídeos que são acima de um minuto. Se tiver menos de um minuto, essas visualizações não valem para a monetização do sistema beta. A questão é que no meu ponto de vista, um perfil deve ser feito tanto de vídeos curtos como de vídeos longos também. Então, é bom você variar um pouco, trazer alguns vídeos de 10, 15 segundos, depende muito do teu nicho também. Tem nicho que não vai conseguir trazer vídeos mais curtos, mas eu acredito sim que é necessário que o teu perfil tenha vários formatos como base, justamente para trazer essa interatividade, trazer essas opções para o seu espectador. Gostou desse vídeo? Então, me segue!